Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E também quero convidar você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito aqui em nosso canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, né, você vai ser notificado toda vez que eu postar um videozinho novo aqui no YouTube e vai poder assistir com a gente. O passo a passo de hoje, pessoal, é desse laço super fofo, bem delicado, ó. É o laço Amor 2, tá? É um laço aqui, ó, que tem um resultado final muito bonito, né? A montagem desse lacinho, pessoal, eu vi lá no canal da Simone Carvalho. Então, fiz os meus testes, gostei muito do resultado final. E hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui o passo a passo desse laço, tá? Nesse laço, eu trabalhei aqui, ó, com a fita de gorgurão estampada e a lisa. Tanto na parte de cima do laço, quanto aqui, ó, na base. É, utilizei aqui uma base catavento simples, com a pontinha, ó, coloquei uma fitinha estampada, tá? É, esse laço, ele fica muito bonito também, utilizando duas fitas lisas, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar no que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer ele com as duas fitas lisas e vou utilizar a fita amarela e a fita rosa, tá? É, finalizado esse laço, ele mede aqui em torno de 13 cm, dependendo do tamanho das pontinhas que você cortar. Então, fica assim, um laço super lindo, um tamanho bem legal aqui pra bico de pato. E para colocar na tiara também, ele fica bem bonito, tá bom? Então, vou colocar aqui para o lado e vou passar pra vocês aqui as medidas, tá? Então, para fazer a base, ó, eu vou utilizar a fita número 9, de 38 mm, um pedaço com 40 cm. Se você quiser colocar aqui na base as duas pontinhas com a fita estampada, você pode utilizar dois pedaços com 9 cm. O biquinho de pato é o de 6 cm, que eu vou usar, se você quiser utilizar um biquinho de pato maior, pode utilizar. Para fazer a parte de cima do laço, eu vou precisar de oito pedaços de 14 cm, tá? É quatro pedaços de cada cor, tá? Vou colocar, ó, um aplique aqui, ó, de biscuit, de fadinha. Esses apliques aqui são lá da Ana Cristina Feijão, pra quem gosta de saber. Elas são bem delicadas, ó, essa aqui tem a asinha lilás e essa aqui tem a asinha rosa. Para colar o biscuit no laço, eu vou utilizar a cola garra. Pode utilizar a cola garra ou a cola tech bond 3, tá? São as duas colas que eu uso para aplicar o biscuit nos laços, tá? Aqui, pessoal, só tem quatro pedacinhos da fita de 14 cm, porque eu já trouxe um dos lados do laço, ó, prontos. Porque a forma de fazer os dois lados é a mesma. Então, para o vídeo não ficar muito longo e nem repetitivo, eu já adiantei um dos ladinhos do laço, tá certo? Esse laço, ó, para fazer cada ladinho dele, eu vou utilizar quatro pedaços, tá? Dois pedacinhos de cada cor. Então, em um dessas partes, ó, eu vou fazer uma marcação aqui na parte central. E vou colocar um alfinete, ó. Bem aqui no centro. Ó, e vou manter assim, dessa forma. A cor que eu quero que fique, ó, nessa parte do laço aqui, onde está essa fita estampada, eu vou manter ela virada para baixo. Aqui no meu, eu quero que fique, nesse detalhe, a cor amarela. Então, eu vou trabalhar com a fita amarela para baixo e a rosa para cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, a fita com o alfinete, ó, a cabecinha virada aqui para baixo. E vou dobrar aqui, ó, para a direita, assim. Tá? Dessa forma. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte da fita, ó, e vou virar novamente. E vou trazer essa parte aqui, ó, da fita, até o alfinete, ó. Dessa forma. Tá? Vou deixar ele assim, desse jeitinho. E aqui, ó, eu vou colocar um bico de pato. Ó, até lá em cima. Então, a primeira parte aqui, ó, da minha lateral, aqui do lacinho, vai ficar dessa forma. E vou reservar. Agora, eu vou pegar aqui a fita com o amarelinho virado para baixo. E vou virar, ó, esse lado para a esquerda. Agora, pessoal, eu vou pegar essa fita, ó, e eu vou trazer ela para cá. Vou deixar ela assim, ó, tá? E a distância aqui, ó, esse pedacinho aqui da fita rosa, ela precisa ficar com um centímetro, ó. Então, vou até trazer um pouquinho mais, ó. Ó, ela precisa ficar aqui um centímetro, tá? Então, aqui está como eu quero, essa parte aqui, ela vai ficar inclinadinha assim. E eu vou colocar outro bico de pato aqui, ó, tá? Então, as duas partes do meu laço vai ficar assim. Aqui eu virei a fita para o lado direito, vai ficar assim. E aqui eu virei para o lado esquerdo, ela vai ficar dessa forma. Agora, pessoal, eu vou colocar uma parte, ó, sobre a outra, tá? Uma parte assim, ó, sobre a outra fita, tá? E aqui, eu vou virar aqui atrás, para você conseguir visualizar melhor, ó. Aqui você está observando essa fitinha amarela, ó. Quando eu for colocar aqui, ó, uma sobre a outra, ó, essa fita amarela, ela tem que ficar sobre a fita amarela desse lado, ó. Bem rente aqui, ó. Assim, ó. Dessa forma, tá? E aí, atrás, ela vai ficar assim. É interessante aqui que todas as fitinhas estejam alinhadas aqui, ó. E na frente, pessoal, ela vai ficar, ó, dessa forma, tá? Aí, agora, eu vou tirar um biquinho de pato aqui, ó, com todo cuidado, tá? Prendendo aqui, ó, os meus dedos, para não desmanchar. E vou colocar aqui, ó, assim. E a mesma coisa, ó, aqui. Eu vou colocar outro biquinho de pato aqui. E agora, pessoal, ó, está prontinho aqui para fazer o meu alinhavo laço, ó. Então, a parte da frente vai ficar assim. E a parte de trás, ó, vai ficar assim, ó. Eu gosto de mostrar para a pessoa dar um print, se ela quiser, né? Que aí, quando ela for fazer a montagem dela, ela vai comparar e vai ver se tá igual, se tá diferente, se precisa refazer, tá bom? Então, vai ficar assim. Eu vou alinhavar, pessoal, agora, com oito pontos, ó. Então, vou começar aqui, ó, com o primeiro pontinho aqui, ó, na ponta. O segundo pontinho, ó, já vou pegar essa fita amarelinha aqui de trás. Vou tirar o biquinho de pato aqui com cuidado. Terceiro pontinho. O quarto. O quinto aqui, ó. Quinto ponto. Retiro o biquinho de pato. O sexto pontinho, ó, já vai entrar nessa fitinha aqui. E já vai pegar, ó, a fitinha aqui de trás, ó, essa pontinha. O sétimo. Opa, que desenreda aqui. Mas é só a gente puxar, ó, devagarinho, que ele desenreda, tá? O sétimo e o oitavo ponto aqui, ó, na pontinha. Então, eu entrei aqui por cima e vou sair aqui por cima, tá? Retiro aqui, ó, o alfinete. E agora, ó, eu vou franzir esse laço. Aqui, ó, fica bem durinho, tá? Porque tem bastante fitas umas sobre as outras, tá? Então, aqui, vamos franzir aqui. Tem que usar um pouquinho de força aqui, ó. Tá? Ó, dessa forma. E depois eu vou vir aqui e vou arrumar o laço bem direitinho, tá? Então, vou entrar mais uma vez aqui, ó, com a linha e com a agulha. Aqui tem que ter firmeza, ó. Pode apoiar na mesa pra poder fazer isso. Tá certo? Arrumar aqui a lateral, fazer o acabamento aqui na lateral, né? Ó, dessa forma. Vou dar uma seladinha aqui, caso tenha ficado alguma pontinha assim, é, solta, né? E agora, a gente só vai arrumar aqui a lateral, né, desse lacinho, ó. E ele vai ficar, ó, dessa forma. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colar uma parte do laço na outra. Então, aqui está, pessoal, o lacinho coladinho, ó. Ele fica com uma voltinha aqui, uma voltinha aqui, ó, nessa parte, ó. E aí, essa parte aqui que eu queria que o amarelo ficasse, ó, o amarelinho vai ficar dessa forma, ó. Ele fica um biquinho aqui nessa ponta. E um biquinho aqui, ó, nessa pontinha também. Então, vou deixar aqui do lado e vou fazer agora a base aqui com vocês. Então, vou pegar aqui o pedacinho da fita de 40 centímetros, vou selar as pontas, ó. Vou trazer uma parte para baixo e uma parte da fita aqui, ó, para cima, tá? A distância aqui, ó, que eu vou deixar em cada pontinha aqui, ó, em torno de um centímetro... Entre um centímetro e meio e dois centímetros, tá? Esse aqui, ó, eu vou deixar um centímetro e meio, tá? Vai ficar assim, dessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui, ó, tá? Vou juntar aqui, ó, as duas pontinhas da fita que tá escapando, tem que prender um pouquinho melhor. Vou botar um biquinho de pato mais firme aqui, pra não sair, ó, do lugar. Vou botar até outro aqui, pra ficar bem firme, ó. Aí, eu vou juntar aqui, ó, as duas pontinhas da fita, ó, esse cantinho aqui da fita, eu vou juntar com esse cantinho. Ó, vai ficar assim. Aí, eu vou virar aqui, ó, e vou selar com o isqueiro aqui, ó, nessa parte. E vou fazer a marcação onde eu vou fazer aqui, ó, o meu alinhavo. Vou colocar um biquinho de pato, um alfinete aqui. E vou colocar um alfinete aqui do outro lado, ó. Assim. Pronto. Vou pegar aqui a colinha pega mil, e vou colar as pontinhas aqui, ó. Então, eu vou selar a fitinha estampada. Dessa forma. Ó, e vou fazer uma colagem aqui, bem aqui onde está, ó, a marcação. Tá? Dessa forma. Passar aqui, ó, a cola pega mil. Assim. E vou colar uma para cá. Ó, e a outra fitinha estampada, ó, para o outro lado aqui, ó. Tá? Ó, dessa forma. Vou aguardar aqui um pouquinho ela colar, tá? Pra vir poder fazer o alinhavo e cortar as pontinhas aqui da minha base. Pronto, pessoal. Coloquei aqui, ó, esse alfinete. Então, aqui está, pessoal. Já deu aqui uma secadinha nessa cola pega mil. Eu já posso mexer aqui para fazer o meu alinhavo, ó. Você observou aqui, ó, que as colagens, ó, eu fiz passando um pouquinho aqui da marcação, né, do centro dessa base. Então, esses alfinetes aqui me permitem ver direitinho aqui, ó, aonde eu preciso fazer o meu alinhavo, ó. Então, vou começar aqui com o primeiro ponto. Segundo. Terceiro pontinho. O quarto ponto aqui, ó. O quinto. O sexto ponto. O sétimo. E o oitavo pontinho aqui, ó. Tá? Então, assim ficou, ó, o meu alinhavo com oito pontos essa base. Já posso retirar aqui os meus alfinetes. E os biquinhos de pato. E agora, ó, eu vou fazer, vou franzir essa base, ó. Vai ficar assim, ó. Já vou vir aqui, vou dar duas voltinhas, arrumando a base já. E vou finalizar aqui na parte de trás. Vou retirar aqui esse excesso de linha, né? Vou deixar pra cortar as pontinhas, depois que eu vir aqui, ó, e colar o lacinho, ó, aqui na parte da, de cima dessa base. Primeiro, ó, eu vou passar cola quente aqui, ó, no biquinho de pato. Bem certinho aqui, ó, na parte de trás. Agora, eu vou passar cola aqui na minha base. E vou vir, ó, com o meu lacinho aqui, ó, a colagem aqui, ó, bem sobre o alinhavo aqui da minha base. E vou pressionar um pouquinho aqui, ó, pra colar. Vou fazer aqui o acabamento, ó, com a fitinha número dois de dez milímetros. Selar aqui, ó, passar a cola quente na fitinha número dois de dez milímetros. Abrir aqui, ó, colocar lá dentro, ó, essa fitinha, né, dentro do biquinho de pato. E agora, ó, vou dar duas voltinhas aqui, ó, pra deixar bem firme esse lacinho, ó, na base. Já vem arrumando aqui, ó, essa base, esse laço, né? Depois que a gente ter finalizar aqui a colagem, a gente precisa arrumar ele todo, tá? Corta. Passa cola quente. E finaliza aqui, ó, na parte de dentro. Aí, já vamos começar aqui arrumando, ó, a base, pra ficar bem direitinho. Aqui na parte de cima, ó, eu vou acertando ele aqui, pra ele ficar todo certinho. Ó. Deixar ele bem direitinho. E agora, ó, eu já vou cortar aqui, ó, as pontinhas, ó. Então, eu vou pegar aqui a tesoura. Ó. Eu vou cortar aqui assim, ó, inclinadinho, tá? Que pode cortar arredondado, inclinadinho, tá? Aí, fica aí a seu critério, tá? Ó. Aqui. E aqui, ó. Vai ficar assim a minha pontinha. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou vir aqui, deixa eu ver, tem que deixar mais ou menos assim, ó. Aqui. Vou selar agora. Pronto, ó. Então, assim, pessoal, ó. Ficou aqui, ó, o meu lacinho, né? Amor 2, com as pontinhas, ó, com a fitinha estampada. Eu quis colocar aqui um detalhe, né? Na fitinha estampada. Nas cores próximas, né? Da fita lisa aqui que eu tiver, que eu trabalhei. Então, aqui, ó. Eu vou vir agora e vou colocar aqui o meu aplique de biscuit, tá? Vou passar aqui a cola garra, nesse aplique. Só uma gotinha, né? Eu coloco uma gotinha e espalho, ó, essa gotinha com o próprio biquinho da cola, ó. E aí, eu venho aqui e posiciono direitinho onde eu quero que esse biscuit fique coladinho, ó. E aqui, eu vou precisar ficar pressionando um pouquinho, tá? Pra colar bem esse biscuit e eu poder vir aqui mostrar pra vocês o resultado final desse laço. Então, aqui está, pessoal, o lacinho finalizado, concluído, ó. Ficou bastante delicado, né? Um laço cheio de detalhes aqui, ó. Então, dependendo aí da fita que você trabalhar, fica um laço bem bonito, né? Dá pra fazer combinações bem legais aqui nesse modelo de laço. E procurei trazer aqui, ó, nas duas propostas, pra você ter uma noção como fica, ó. Na fita de gorgurão estampada e lisa, como esse aqui. E este, com as duas fitas lisas, né? É, na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem, tá? De materiais para fazer esse laço. As cores das fitas que eu utilizei aqui, as fitas lisas, são da Yama, tá? Contato dos fornecedores e uma média de valor, tá? Para esse laço. Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar o passo a passo desse laço que está aparecendo aqui, ó. Na foto, pra você. É um laço da nossa coleção festas. Um laço super econômico, muito lucrativo. Que também dá pra você fazer aí várias combinações bem legais de fitas. De gorgurão, fita de cetim, fita de lurex, né? E fica aí um laço super charmoso. Para a sua coleção festas aí, festas de fim de ano, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você gostou desse passo a passo, desse laço super lindinho. Deixe o seu like pra nós. Deixe um comentário. Um abraço em todos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!